E aí gente, tirando essa é isso aqui, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem mais curto do padrão, de uma tese do Frank Hansen, no livro dele, Foundation of Mathematics, ou Fundações da Matemática, que fala, tem um capítulo chamado Verdade e Probabilidade, fala sobre um tema muito específico, tem também a ver com a economia, mas tem um motivo para eu colocar no podcast sobre ciência, no geral, né? Eu creio que esse tema está mais associado com a matemática em si do que com a economia em si, né? Mas, embora eu tenha mais relação, eu creio que se eu ficasse num dos dois podcasts não faria diferença. Então, essa tese está na descrição. Ela tem cerca de cinquenta páginas, se não me engano. E a página está dobrada, não dá mais. Acho que tem cinquenta páginas, na verdade. Esse capítulo, né? E por incrível que pareça, quando eu fui ler, eu pensei que tinha a ver só com a matemática em si. Tem uma tese, por exemplo, do Nicholas Burbach, que a gente já discutiu nesse podcast, teve um episódio sobre estrutura da matemática. Quem não sabe, o Nicholas Burbach é um grupo de matemáticos que se chamam, por Nicholas Burbach, várias pessoas, né? Então, eu vou ler o livro dos setes, opologia e coisas do tipo. Eu li o livro dos integrais, eu estou no diálogo, que é bem grande. O volume é umas setecentas páginas, se não me engano. Mas, enfim, a questão é que não é sobre somente isso. Nesse caso, também tem a ver com a economia. Até porque Frank Hansen não é só uma matemática, ele também é economista. E, obviamente, ele era um matemático não só... Porque alguns economistas, pelo que eu vejo, aprendiam. Eles aprendem que aprendem na faculdade. Só que eles não vão ler ali na parte matemática, na parte fundamental. Tem sintese, sim lógica, proposicional para a economia. Mas não é uma coisa, se eu não esperava economista, eu queria aprender a matemática avançada em vários tópicos. Quais tópicos são necessários para a área dele, né? Bom, eu sei que isso não é o caso. Talvez em outros países, mas parece que no Brasil, na grade acadêmica é assim, mas, enfim. E se aprende, com certeza, a probabilidade de John Keynes na faculdade de economia. E o Frank Hansen, ele é um economista, que critica exatamente os fundamentos de probabilidade de Keynes. E, obviamente, John Keynes é um cara mais famoso na economia, como se diz, mainstream. Então, se a gente for fazer uma comparação fácil, como se ele fosse um chart de 4 da economia. Se é o do Corel of Time da economia, ou o Naruto One Piece da economia, para alguns, para outros. E, na verdade, ao contrário, teve suas coisas boas, mas eu já fiz mais ruim que bem do ponto de vista dos seus estudantes que passaram o seu modo de pensar posteriormente. Um queseniano, hoje em dia, na minha opinião, tem várias questões sobre economia que vão estar equivocadas, na minha opinião. Sempre tem essa briga entre economistas do ponto de vista mais austríaco, do ponto de vista mais liberal, e dos keynesianos, né? Isso é natural. Qual a questão aqui? Qual que é a crítica de Frank Hansen? Crítica tem a ver com o que vai ser chamado de Logical Beliefs, ou Partial Logical Beliefs. São crenças parciais ou crenças no geral. Vou explicar. E, vamos supor, eu uso um termo no começo que é interessante, por exemplo, que a probabilidade, o significado de probabilidade, tem a ver com a sua proporção. Por exemplo, vamos supor que uma doença, ela, em um terço dos casos, leva a pessoa a óbito, por exemplo. Então, tem uma probabilidade de 33%, ou 3, 3, 3, 3, e a pessoa pode ou não. Então, assim, de repente, essa é uma média geral. Então, aqui, se você for ver, às vezes você pega até as pessoas randômicas nessa população que está tendo as 2. Provavelmente, em samples, né? Quantidades menores, você vai ver a razão sobre 3 vai mudar consideravelmente. Mas, no geral, a proporção, a cada 3 pessoas que pegam, doença, uma, no caso, eu dou um pedão. Vamos supor que 10 mil pessoas pegavam, né? E fizeram razão sobre isso. Então, 33% dessas pessoas têm chance de morrer ou não, né? Pode ser menos demais. Então, quando a gente fala isso, por exemplo, na mídia, alguém fala isso, sei lá, numa epidemia, que a probabilidade de infecção, a probabilidade de contaminação de uma pessoa, é uma, é uma probabilidade, né? 1 sobre 9, 1 sobre 6, é uma razão geral. Então, que parte de um princípio estatístico sobre aquela determinada doença, né? De várias doenças, em probabilidade de infecção, que ela pode ser medida baseada nos dados que se possui. É uma coisa que, no geral, é uma generalização, né? É uma certeza absoluta que uma pessoa com 10% de chance de vida, por exemplo, talvez não se recupere. Para a surpresa dos médicos, na probabilidade relacionada à medicina, várias vezes, a probabilidade não vai dar uma função real de chance de vida. Eu lembro de fazer um curso sobre bio... como é? Health Informatics, alguma coisa assim. Que era relacionada a isso, né? E tem uma parte que eles falam sobre inteligência artificial, mas também sobre cálculos probabilísticos e sobre a vivência, né? Só que nem sempre esses cálculos, de fato, mostram para o indivíduo que, de fato, vai ocorrer. Não é porque eu vou ter uma probabilidade baixa, uma pessoa deve ficar mais triste, coisa do tipo, porque, dependendo, essa probabilidade não vai ser impactante um indivíduo, um grupo de indivíduos. Tem vários contextos associados a essa questão que não tem a ver com números. No caso da medicina, tem a ver com a doença em si. A doença em si, ela afeta questões relacionadas ao corpo humano, que está atrelada à parte biológica, que está atrelada à parte química, à parte genética, à parte epigenética, importamental da pessoa, de repente, se ela for em sobrepeso ou ter outras doenças específicas. Tomar muito álcool, coisa do tipo, podem fazer a probabilidade de subir ou descer. De tal forma, que nem sempre, isso pode ser medido com a curiosidade na medicina, né? Até porque na medicina, ninguém é um deus, né? Várias vezes, não, uma grande parte das vezes, há uma grande quantidade de ignorância nesse contexto, nessa área, né? Que ignorância? É falta de conhecimento que não tem, que não está nesse momento disponível, né? Mas pode falar, mas isso não faz sentido? As pessoas estudam tanto na medicina e não conseguem dizendo que têm ignorância? Claro que tem, assim como Hipócrates era ignorante, o primeiro médico, né? Hipócrates? Não lembro de ser Hipócrates. Mas, ele tinha ignorância nas primeiras áreas, a ciência da biologia. hoje, a gente tem sim ignorância, até porque se a gente for comparar, daqui a mil anos, por exemplo, eu não desisti até daqui a mil anos, a medicina vai avançar tanto que muitas coisas que a gente acha que era verdade hoje vai ser descoberta na verdade. E várias coisas novas vão ser descobertas que as pessoas não gostariam. Então, capacidade de desenvolvimento vem da ignorância, né? Existe sim uma ignorância. Essas ignorâncias sobre o que vai acontecer dadas certas circunstâncias é o que cria uma erros na teoria da probabilidade. Então, a falta de acuracidade na teoria da probabilidade não é na parte numérica. É ignorância com relação o que pode ou não ser definido por nós como, por exemplo, no caso sobrevivência de um paciente, por exemplo. A questão de que há um campo muito complexo que você não pode apenas com generalizações escritas num livro ou em certos artigos fazer certas inferências, certas conclusões que podem ser precipitadas em vários casos. até isso daqui é senso comum ser a causa de pessoas que conhecem pessoas em determinadas ocasiões o médico estava errado e a probabilidade que ele poderia fazer com o conhecimento que ele tinha não foi necessária para determinar certas conclusões do que de fato vai acontecer com o paciente. Por que eu contei isso antes, né? Tanto na teoria estatística que a gente não vai falar agora mas na teoria da probabilidade existe uma necessidade de contexto um contexto semântico um contexto que tem um valor informacional, né? Uma informação correta sobre tudo que está em volta daquele sistema. No caso quando você vai jogar os seus dados e que talvez você jogar os seus dados a gente tenha um padrão a gente tem milhões de vezes que você jogar tem um padrão na configuração dos resultados desses dados é porque as leis da física do comportamento humano fazem que esse padrão existe essa é a causa a causa de frequências que a gente possa analisar que ele também fala de frequências que a gente pode analisar na probabilidade jogar dados ou jogar jogo que impô tem a ver com comportamento humano também tem a ver com a parte física, né? Você vai jogar os dados tem várias questões físicas, né? relacionadas relacionadas a gravidade relacionadas a coisas do ambiente que vão ser o resultado, né? Se você tem um dado mais pesado você vai ter um resultado diferente de uma frequência diferente de dados que tem uma peso de uma bexiga vamos supor causa da frequência que você pode ter desses dados então várias coisas causam aquela frequência probabilística que a gente pode medir a gente normalmente considera frequências randômicas nos dados ou na economia mas essa palavra randômica não é uma palavra verdadeira é uma palavra que na verdade mostra a ignorância a gente é ignorante do porque a frequência tem aquele padrão a gente pode achar padrões menos sistemas randômicos se você tentar simular usando o algoritmo de Monte Carlo por exemplo sequências de dados sendo jogados ou de cara coroa em moedas você vai ter uma frequência que ela é bem estável na verdade mais que entre aspas a gente chama esse número de randômico por isso que na economia não existe nada de randômico de verdade randômico usou uma palavra para mostrar a nossa ignorância sobre o comportamento daquele sistema a gente diz que é randômico preso de ações na verdade não é randômico a gente está tentando dizer algo que a gente não consegue ter uma certeza absoluta a gente tem que inferir através de funções probabilidade ou estatísticas porque aquele valor está ali mas essas diferenças não podem ser precisas até porque se elas fossem ok um seria rico dirigido no mercado de ações em um certo programa para isso essa questão é que os números em si não mostram a causa comportamento do sistema econômico por exemplo os números em si não mostram a causa essa é uma coisa que a gente vê é um bom que é um economista importante a gente vê isso um bom e Hayek e outros Rodbard porque a teoria da probabilidade falha na economia imiseravelmente porque na maioria das vezes as causas dos efeitos que a gente vê como recessões crises não estão nos números em si mas em coisas que causaram aqueles números aconteceram por exemplo vamos supor que a inflação no país cresceu vamos supor que você não conseguiu prever isso com uma equação comum baseada em uma forma baesiana nos históricos anteriores desse ano por exemplo é todos os preços desses produtos básicos por exemplo vamos supor que o mercado está estável quando o mercado está estável você consegue meio que fazer isso ah o crescimento foi de 3% em dados meses sem nenhuma causa a gente já está vendo os dados a gente quer através de uma análise probabilística no mínimo 2% a gente vai ter de crescimento no próximo ano mas e se coisas acontecerem uma guerra epidemia as coisas mudam e hoje em dia talvez isso funcionaria numa economia fechada como era antigamente no mercantilismo ou até no pré-mercantilismo assim a gente teria algo mais mensurável embora na minha opinião não seria mensurável porque era uma economia muito dependida de cultura tinha vezes Deus mandava uma seca por exemplo como aconteceu no Egito na época de José e você não tinha como prever isso como você vai prever que vai haver uma seca uma seca no caso relacionada a plantação relacionada a tudo no caso do José ele tem essa informação antes ele se preparou antes sete anos ele guardou nos rameiros os mantimentos sete anos de fartura foram previstas por Deus obviamente sete anos de escassez tanto de encarado quanto de plantação ele tinha tudo guardadinho porque ele tinha guardado de forma inteligente mas porque ele tinha uma informação prévia ele tinha uma vantagem em outra na outra nação naquela época tinha veja a importância da informação que a não ser que você conseguisse fazer uma análise meteorológica naquele tempo que conseguisse prever tal seca tal problema você nunca conseguiria prever que você teria que de sete anos de fartura sete anos de de sem fartura então muito porque a teoria da probabilidade falha é falta de informação obviamente não é que é impossível se fazer análises probabilísticas mas nem sempre elas são úteis em certas áreas como na economia é isso que Frank fala por exemplo da lógica por trás da probabilidade as relações lógicas das crenças associadas a qualquer tipo de diferença que você queira fazer então no caso a medicina você tem os seus dados você tem as a a meio que a razão relacionada à doença probabilidade de infecção transmissão você tenta a partir disso criar um modelo epidemiológico por exemplo para focar quantas pessoas estão infectadas a tal momento até um modelo chamado modelo se é um modelo probabilístico coloca na sua programação ali se busca diferencialmente ao longo do tempo dado as pessoas que são infectadas que são assitomáticos ou coisas do tipo qual será o número dessas variáveis futuro mas mesmo assim recentemente na pandemia do covid eu ouvi várias pessoas tentando fazer análises estatísticas assim e todas falharam miseramente então a questão é se a gente está tão avançado na teoria pro aglítico pro por que que eles não conseguiram ao menos meio que não precisa ser um número preciso mas acertar mais ou menos a quantidade de infectados ou mortos que ia ter no futuro é parte da ignorância a ignorância relacionada a um vírus ensinado a ignorância relacionada a suas mutações a ignorância associada ao comportamento das pessoas e a coisas que nem podem ser medidas como que você vai conseguir fazer uma simulação computacional da coisa sem realmente analisar como as pessoas se comportam na escala de milhões de pessoas a ver do mundo então muitas das diferenças epidemiológicas nesse contexto porque era obviamente algo mundial todas erraram miseravelmente de institutos famosos a Imperio College por exemplo fez até um curso nesse tema o Covid ele tentava fazer até falando do Brasil a diferença sobre isso mas eles falaram falaram miseravelmente com os avanços da estatística e probabilidade atual então há formas de funcionamento lidar com esse problema da ignorância às vezes você tem um modelo muito bem feitinho funciona teoricamente mas na prática não é útil isso é uma verdade não é que a probabilidade tem razão para ser precisa ela é uma por natureza uma teoria não é precisa ela não tem que ser precisa mas em alguns casos ela tem que ser mais precisa do que parece até porque mexe até com questões políticas de falar por exemplo sobre a quantidade de crenças racionais de relações lógicas não tem muito sentido mas vou explicar qual que é por exemplo vamos supor que você quer apostar em cavalos eu estava assistindo uma série de mentalists que ele estava apostando em cavalos a pessoa perguntou ele ganhou mas como você acertou correto ele falou só escolhi um nome que eu não gostei mais ele estava zoando a escolha por exemplo uma aposta você pode fazer uma análise estatística uma análise paralelística mas vamos supor que você não tem nenhuma informação sobre os cavalos sobre nada historicamente esse sistema desses cavalos competidores então você está no meio do nada você está no meio do mato sem nenhuma informação posso te ajudar qual cavalo você deveria escolher dentre 10 se você não tem nenhuma informação obviamente sem informação você não vai conseguir fazer uma análise paralelística boa então a questão que o Frank não sei que dizer que informação uma informação lógica uma informação que tem uma base que pode ser validada seja estatística dos cavalos em si nem sempre vai ser o suficiente mas tem que ter pelo menos alguma coisa que possa te dar informações sobre o que você está tentando analisar se eu não conheço nada sobre um vírus específico como que eu vou associar a prioridade de contaminação a primeira pessoa tem que saber as causas saber os pormenores ali geralmente até com a outra pessoa você vai ter que saber sobre questões químicas questões genéticas questões epidemiológicas questões estatísticas desse contexto biológico são várias coisas que meio específicas informação a probabilidade sem informação por trás dela é inútil isso é uma coisa que Keynes errava muito ele achava que as premissas que você tem cerca de certa conclusão que você pode inferir vamos supor que isso quer dizer que no futuro o preço do ouro vai ser menor do que o do dólar oi vó então voltando aqui então a questão é que é necessário que tenha premissas lógicas para que algo de fato aconteça o que Keynes falava que você poderia ter um número de premissas vamos supor que sejam associadas a isso do ouro descer com relação ao dólar vamos supor que eu tenha um set de premissas que me devem aumentar a conclusão você vai ver vários tipos de hipóteses e você não pode experimentar dizer que suas premissas devem estar a uma conclusão específica você não pode dizer que as suas premissas que você formulou na sua cabeça levam a você entender as causas de uma recessão econômica de como o preço dos produtos cresce de uma maneira baixa de como o salário aumenta o salário abaixa muitas coisas relacionadas ao controle do governo associadas a isso coisas que por incrível que pareça os números não contam várias questões na economia por exemplo o aumento da inflação pode estar com questões relacionadas ao governo pode estar com questões relacionadas várias coisas que não tem a ver com os números em si aqueles números somente você não consegue extrair a informação necessária para você fazer qualquer análise probabilística com qualquer modelo que seja o necessário é você ter informação informação daquele sistema qualquer informação que a gente tem na economia são informações lógicas sobre como o ser humano se comporta ponto de vista lógico ponto de vista acho que a palavra empírica ela é boa mas falta um pouco do ponto de vista lógico na verdade eu sei por várias questões históricas de como as pessoas se comportam que quando há uma inflação muito alta na economia o poder de compra das pessoas abaixa isso é um fato lógico só que saber sobre essas coisas não me diz a causa a inflação faz o poder de compra das pessoas diminuir mas quais são as causas que fazem isso sem eu saber as causas qualquer inferência de probabilidade sobre inflação futura não tem nenhum contexto para fazer essa referência como se eu chegasse num lugar sem conhecer ninguém e falar assim que você deve viver tem que ter informação tem que ter a informação claro pelo sistema por causa da medicina na parte biológica na parte epidemiológica na parte química na parte neuroquímica dependendo do tema são várias coisas são uma gama de coisas que estão associadas com aquele sistema e até na na física também a probabilidade na física também a probabilidade é muito útil na física quântica por exemplo tem porque a questão na física quântica a gente não tem como calcular posição e o momentum de uma partícula ao mesmo tempo simultaneamente o momentum é a aceleração vezes massa então a gente não consegue saber esses dois ao mesmo tempo que é chamado também de o teorema da incerteza de Heisenberg então a gente não consegue então como que faz como a gente não tem um valor físico específico para saber a posição dessas partículas então a gente usa uma coisa chamada amplitudes de probabilidade então é uma amplitude de probabilidade a possibilidade da localização da partícula e obviamente a gente quer fazer isso de uma função de onda com N partículas que a gente chama de Hamiltonian e no geral isso funciona bem você tem um ambiente controlado você até pode controlar essas partículas muito bem então tanta teoria também relacionada à física de partículas que a gente já falou no podcast 45 se não me engano todas essas coisas elas têm uma uma explicação física e experimental você está aqui no meio do sei lá você está aqui no meio do nada no meio sei lá de uma concha na praia veio de experimentos que ao longo do tempo provaram que é a melhor forma de você saber como essas partículas se comportam é com amplitude de probabilidade alguém pode aumentar contra mas esses argumentos vão ter que tentar mudar as causas desse tema vai ter que fazer experimentos que prova encontrar que não é o caso o princípio da incerteza de Heidenberg continua valendo agora vamos supor que alguém desavisado tenta inferir que é possível que essa incerteza de Heidenberg não seja verdade vamos supor tem que desprovar obviamente isso não é verdade vamos supor que alguém quer tentar desprovar princípio desse texto de Heidenberg como Einstein tentou aí no caso de poderia saber sem a teoria da probabilidade posição e momento da partícula como é na mecânica clássica mas a gente vê que não é o caso na verdade a gente pode inferir essa posição em momento com equações clássicas também pode saber o comportamento dessas partículas como uma equação clássica que é uma coisa que é discutida na tese de doutorado no Richard Feynman uma tese do Paul Dirac nesse tema que eu já deixei na descrição que são com relação proposta que você tem como escrever a maior parte da parte da forma que a partir de forma clássica as animações clássicas que também tem a probabilidade nessa questão de uma teoria cinética clássica que é uma coisa muito importante para a física quântica que é bem traditória na prática mas enfim na minha visão é contraditória mas enfim mas é como a natureza se comporta então a gente não pode sem conhecer o sistema se é física por exemplo tentar calcular a probabilidade de um sistema que a gente não conhece a gente tem que saber como são as coisas ver o que é um átomo o que é um próton o que é um neutro o que é um quark você tem que saber o que são os componentes desse sistema só que o problema de Keynes é que eu acho que ele pulou uma etapa ele foi direto para os números não se preocupou entender como de fato o sistema da economia funciona como um todo ele pulou uma etapa ele estava um passo e foi para uma probabilidade direta ele não 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 buscou pelo menos no geral da sua teoria pelo menos como eu entendi essa teoria também tem a questão de que tem pessoas que interpretam mal autores isso é normal ponto de que se o autor tivesse vivo ele falaria o contrário do que a pessoa está dizendo dele mas no geral a gente pode dizer que ele é inconsistente na teoria da probabilidade por essa questão de não buscar fatores lógicos por trás do que ele quer dizer com probabilidade é isso que Frank Hansen tenta provar contra então muito do que ele fala por exemplo ele fala sobre a lógica formal por exemplo ele fala que se você quer entender o sistema como ele funciona logicamente você tem que aplicar as leis da consistência né aplicação por exemplo para epidemiologia né influenza coisa do tipo gripe gripe aviária você quer saber a probabilidade aí de como ele vai se propagar tem que aplicar as leis da consistência quais são os fatores lógicos e racionais que me permitem construir um set de crenças sobre a influência sobre a gripe aviária sobre economia tudo isso extremamente relevante nesse consistência tem a ver com estatística na minha opinião isso que vai dar os padrões e as frequências desses eventos né você quer você quer viver o tempo é muito difícil mas obviamente saber a frequência de chuva numa região determinado tempo né pode te ajudar a prever no futuro quando vai chover com certa probabilidade em certas distanções no curto prazo né enfim o padrão de eventos a frequência também é necessária se há muitos atropelamentos numa região no curto prazo de tempo uma rua específica sem problema pra entender o problema você tem que entender as causas também comportamento humano na direção de carros né motos tem que entender as causas conhecer o sistema que você tá não vê só os números tem que entender o contexto muita das probabilidades que a gente vê na estatística jogada na mídia não tem contexto repito aquela estatística foi feita sem contexto foi mal feita né então no geral ele fala por exemplo sobre a questão da indução que a indução não é uma técnica útil no contexto da teoria da probabilidade porque na maioria das vezes ela não vai conseguir ser precisa o suficiente pra logicamente afirmar alguma coisa é a questão de quem dizer essa questão né se você pega todas as premissas que você diz serem corretas sem ter uma lógica por trás então tudo pode ser verdade a sua tese probabilística tudo que você disser pode ser verdade ou não não tem uma lógica por trás não tem um tudo pode ser verdade verdade eu 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 sou totalmente contra por exemplo o uso desregrado e vale o valor p português que é uma coisa que eu fiz a minha estatística que não tem um valor semântico correto pra testar uma hipótese na verdade basicamente uma crença na estatística que o p vale eu tenho que citar o valor tem uma explicação normalmente o valor é abaixo de 0.05 não tem nenhuma razão pra isso eu lembro dos meus professores de probabilidade tinha até um que fez uma tese do p ou não p ou não p fazendo uma referência a Shakespeare usar esse troço ou não exatamente sobre isso tem um curso no Corseira sobre isso esse professor então não é porque alguém fez uma referência estatística que é uma verdade a gente tem que analisar o contexto não só como mas o contexto semântico que está inserido e não é fácil você fazer isso então um resumo que a teoria da probabilística de Keynes tem uma premissa errada não tem uma premissa que não se baseia de forma contextual no que ela quer medir no caso na economia e por isso ela faria miserávelmente não consegue prever o futuro como não prever a crise de 2008 e outras crises frequentes de inflação que foram acarretadas pelo uso do dinheiro fiat como dólar real e coisa do tipo não tem valor nenhum essas marcas e que o modelo Keynesiano não falava que era bom eles estão errados porque eles não eles não eles não tentam entender a parte lógica que traz os sistemas que eles estão tentando explicar eles pularam uma etapa né tinha uma etapa e eles pularam a parte lógica de inferência econômica baseada em questões racionais de como as pessoas se comportam com o dinheiro então o que Frank Hancey faz na minha opinião dá os argumentos lógicos para isso tem uma parte que ele constrói ali alguns axiomas que ele acha importante por verdade os erros de Keynes relacionados a isso na minha opinião foi uma das teses mais bem feitas nesse tema que eu já vi acho que a minha espécie eu não conhecia o Fortin Racing antes aí eu fui pesquisar um pouco e ele é bem conceituado na matemática também com várias teorias associadas a ele triste é que assim como Evarichi Galois e Neusei esse foi com 26 anos mas já vi que ele fez muita coisa de alto nível até as idades e é triste como ele que tinha tanta capacidade porque eu só li isso dele provavelmente falei mais coisa dele agora no futuro mas realmente o nível dele de forma de expressar e falar as coisas até que você tem que ter que ter cada parte do texto com paciência porque senão você vai perder alguma coisa importante ele tem que voltar no texto pra ver alguma coisa importante de tão bom que o Frank Jansen na minha opinião o cara absurdo na forma como ele explica o que ele quer dizer uma tese muito perfeita de um tema tão difícil de forma extremamente ele bate nas teclas mais importantes pra mim o cara é um gênio mas enfim é isso até o próximo episódio